Nós montamos um framework estruturado em que a nossa estratégia de inovação está ancorada, está aterrada na estratégia de negócio da empresa. Então nós temos alguns processos de escuta tecnológica onde nós buscamos entender o que existe no mercado e o que vai existir no mercado daqui a dois, três, cinco anos. Ou seja, a gente está procurando não ser reativo, entender antes, começar a perceber os primeiros sintomas, os primeiros sinais de que alguma coisa vai acontecer e começando a nos preparar para isso. Por exemplo, baterias. Nós temos percebido o surgimento de novos tipos de células de baterias, diferentes de íon de lítio. Já estamos trabalhando, nesse caso específico, junto com o Lactec, no entendimento de quais são essas células, quais são as vantagens que elas trazem, por que deveria ser, qual a relação custo-benefício que elas vão trazer. Eu nunca descobri em 2012, quando o mercado estiver inundado dessas baterias, que nós devíamos ter feito alguma coisa quanto a isso. Nós estamos nos preparando desde já para esse tipo de coisa. Então, a escuta tecnológica alimenta o nosso roadmap tecnológico. Ou seja, em cima do que a gente observa na academia, nas revistas, nas feiras especializadas, em cima do que a gente observa, a gente faz um pouco de cherry picking. A gente decide para que lado nós achamos que o vento bom vai soprar. E daí, nesse roadmap tecnológico, nós começamos a nos capacitar. E aí entram parceiros como o Lactec, que nos ajudam a entender essas tecnologias a fundo, nos ajudam a nos preparar, nos ajudam a executar provas de conceito. De maneira que a gente já vai se preparando para quando surgir uma viabilidade econômica da solução. Isso tudo acaba gerando um portfólio de projetos. Esse portfólio de projetos a gente tem que gerir, porque a gente não pode nem fazer aquelas coisas. Só aquilo do curtíssimo prazo, né? Aquilo que vai trazer dinheiro para o nosso caixa no próximo semestre. E esquecer que daqui a dois anos nós queremos estar vivos também. Do mesma forma, não podemos ficar só fazendo nossos investimentos no longo prazo. E esquecendo que existe uma máquina a ser sustentada. Então, essa gestão de portfólio a gente procura fazer uma dosagem entre projetos inovadores e projetos executivos. Projetos de curto prazo que tragam ganhos imediatos em cima dos produtos. E aí nós passamos para um funil de inovação em que todas as ideias dentro desse contexto aqui são examinadas. Fazemos análise de viabilidade técnica, né? Business plan, desenvolvemos o produto, rodamos uma pré-série. E aí, finalmente, entre produção em massa. É o caminho pelo qual nossos produtos chegam ao mercado. E nesse caminho a gente, por opção, não trilha sozinho. A gente trilha com parceiros. Próximo. Então, nós rodamos três roadmaps simultaneamente, né? E a gente procura que eles sejam sincronizados. A gente avalia as tendências, aí rola o roadmap de tendências. Em função disso, a gente vai para o roadmap de produtos. Quer dizer, opa, tem uma tendência aqui, então eu vou entrar com um produto assim, assim, assado ali. Opa! Eu não sei como você mexe com isso. Eu entendi que existe uma tendência, mas eu não sei operar essa tendência. O aliado nem sei se é uma tendência. Tem rumores. Cloud computing, por exemplo. Cloud computing, o que que é? É você botar tudo, toda a capacidade computacional lá na nuvem. Você já está lá em algum lugar, numa hardware farm, lá nos Estados Unidos, na China, sei lá onde, né? Bom, nós fomos fabricantes de hardware. Nós vendemos computadores. Se o computador estiver lá na China, ou lá nos Estados Unidos, vou vender o quê? Como nós vamos reagir a essa tendência? Qual é? Quer dizer, devemos migrar a nossa empresa para trabalhar mais com software, para vender software? Ou vender hardware muito magro? Ou comprar terras e tratores e mudar de ramo? Quer dizer, o que que a gente deve fazer? Então, esse tipo de estudo, ou seja, quando a gente percebe uma tendência, a gente rola aqui para baixo, o que nós chamamos de log-métrica de capacitação. Vamos entender essa tendência em profundidade. Isso provavelmente vai refletir em alguma ação posterior sobre o produto. Depois de saber o que a gente quer fazer, daí a gente vai e faz. E como eu disse, é nessas horas que instituições que têm um teor científico, uma densidade científica forte, nos ajudam violentamente. Porque é lá que a gente vai buscar essa compreensão.